O Barna, enfim, parece que vai estar resolvido o problema da distribuição, da captação, do fornecimento em geral de água na cidade, é isso mesmo? Sim, Brana, graças a Deus que hoje chegou ao final dessa longa caminhada que nós tivemos aqui em Sena Madureira. Muita falta de filme, muita preocupação, muita perturbação na cabeça aqui, mas graças a Deus hoje está resolvido. Estamos inaugurando aqui a nossa nova captação, hoje nós estamos trabalhando com a produção máxima, 90 litros em segundos. E graças a Deus vamos normalizar durante toda essa semana o abastecimento em toda a cidade. Obrigado, Brana.